Fala galera, aqui quem fala é o Planeta Copo de Vidro e no vídeo de hoje a gente vai jogar Brawl Stars Vai ser um vídeozinho rápido de três partidas do modo normal, do boto Neto Royale Eu liberei três personagens, o primeiro vai ser esse, esqueci o nome dele, deixa eu ver Ele é o Buzz, vamos jogar de Buzz E com esse skin aqui do Bob Esponja, de novo Bob Esponja, se o anterior deu muito com o desse Então, mas antes de eu começar as partidas, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal Se você tem 37 anos, já deixe sua visualização e vambora Primeira partida, tudo bem Não pare de gravar, porque esse negócio parou de gravar e eu tô estressada aqui Não pare de gravar, você não para de gravar, tô girando você na terra pra você não parar Fica aqui Beleza, começou Ai meu Deus, ah não, todo o meu labirinto, por que parou? O moleque parou? Ah, 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 vaza daí, vaza Não, 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 não Começou, começou Ah não, vai dar batido Rolou um negócio lá fora Isso, vai, vai Isso, vai, matei, matei, matei um Matei um Matei um A meca chupa não, ela não bateu ainda, muito esquisito Mas vai bater Rolou um barulhão agora Quebra, quebra, caixa Quebra Me dá Me dá Eu tenho as minhas, você tem as suas, querido Deixa eu pôr É minha, é minha, é minha, é minha Ah Não Moço, moço É, moço É, matei Ai meu Deus Pá Vai, vai, matei Faltam dois Não, ouve lá, tira Tu acha que tinha parado de gravar Que ódio Isso, 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 isso Vai, vai, vai Acaba com ela Acaba com ela Matei, acabou Ganhei Ganhei Na outra vez não tinha nem ganhado Foi, foi divertido Ih Nossa, ganhei uns trecos aqui Vamos lá Vamos lá Tá, ganhei um treco aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eita, ganhei em XP Ganhei em 500 de noção Ah não Não fala que é outro Brawler Não, me fala que é outro Brawler Eu não quero gravar outro Ah, obrigado Obrigado por não ser outro Brawler Não, não quero liberar uma boneca nova, não O que é esse de novo aqui? É, né Recursos O que é isso? Não tem nada Não sei Desconto especial O que é esse novo desconto especial? Deixa eu ver Não tem nada É na missão Gente, será que nas missões Não é nas recompensas? Não, não é nada Vamos trocar os Brawlers Eu vou pra Jessie Que é uma menina que cuida de robô E eu não sei jogar com ela Vamos destruir os outros Vamos lá, Jessie Foi nessa que parou de gravar do nada Você vai Volta aqui Você não vai parar de gravar Até Você vai ficar comigo girando O ré do vídeo Pra você não parar de gravar Eu tô traumatizado já Não para de gravar Você é cretino de celular Você não vai parar de gravar Beleza De novo mesmo lá, pá Tá, mas tá tudo certo Não tá tudo certo, não Tá nem aqui, já Essa menina não sei jogar, não É minha caixa Você não vem aqui Vai, mas quebra Quebrei Agora dá pra matar Ih, não dá pra matar, não Não dá pra matar Eu vou gravar outra Essa aqui foi uma Já volto com a outra partida Que isso aqui foi muito ruim Apaga aquela primeira, tá Isso aqui vai ser um vídeo rápido Vamos lá Não para de gravar, né Não para Isso Isso Deve aí uma caixa Não, a caixa é minha Moço Moço, moço, sai daqui A caixa é minha Eu aqui desbloqueei Ah, corre Ah, não Moço Moço, pega Gente, já vamos matar Gente, já vamos matar Corre Corre Ah, não Moço, eu tô trajando isso Moço, eu tô trajando em mim Não Não tem os meus Vai Não pode gravar não Anda, 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 anda Anda, anda Matei, matei Matei, matei, matei Matei, matei Matei, matei Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Eu vou matar ele Eu matei Vem aqui, meu robô Eu vou te cuidar Isso, vai Vem cá Vem cá, moço Moço Você não vai descer, não Yes Vai aí, yes Eu vou atacar um treco em você, moço Vem cá Eu vou atacar um treco em você Eu vou Eu vou Eu vou atacar um treco em você Moço Eu vou atacar um treco em você Ai, quebrou meu robô Como assim? Eu vou acabar com ele Vem cá Tem um toque Desculpa Ok A primeira foi um desastre Eu falei que são três Só que eu menti Porque a primeira foi um desastre Eu sou a lei Liberei a mulher de nível Classe três De novo Não seja boneco Não seja boneco Não seja Não seja boneco Não seja personagem Ai, obrigado Vamos agora pro último boneco Eu ganhei um treco O que que é isso? Ah, não Mas fala que é boneco Não É um boneco Ah, é evento É um evento Obrigado por não ser um boneco Um boneco nu E as minhas moedas estão muito O que é isso? O que que eu ganhei? O que que é esse set? O que que eu apertei? Não Não é um relógio Não quero ver o Lula Molusco, não É isso aqui que eu ganhei Ah, não Esse é um treco Vamos agora pro último personagem Que é o que eu não joguei Nunca joguei com esse Pouco O Espanhol Tem outras roupas Pra testar com esse monstro Ih, não tem Ih, é muito caro Ah, tem que selecionar Vamos agora pra última partida Já deu seu like Se for um desastre Que nem aconteceu na outra Pode acortar Não, não Ô, ô, ô Não para de gravar não Tem isso aqui Que susto Eu achei que o negócio Já parou de gravar Você agora Você vem aqui Não, não Peraí, peraí Volta pra cá Porque o treco parou de gravar Quando tava naquela posição Já teve traumatizado E tem o Reaper Não, o Reaper não O Reaper do Fortnite Eu tô conectando Seu negócio Moço, você tem o seu Moço, você tem o seu negócio Moço Moço É É moço, você tem Vamos pra outra partida Que essa foi um desastre Eu falei que ia ser ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Lula Molusco Você me deu azar Eu coloquei o negócio ali E deu azar Agora anda Anda pouco Vai, vai, vai Anda mexendo Vai Chaves voltou pra televisão Provavelmente eu não vou assistir Chaves Porque deve passar em horário que Deve passar provavelmente Em horário que ele passava Lá pra parte da tarde Pras 13 e 14 horas E eu vou pegar os meus Ah Não, não, não Matei, matei, matei Não matei não Vem cá Vem cá Vem cá, menina Vem cá Agora eu vou matar Vem cá você Acertei ela Vem cá Batei Nossa, você que é minha Até a morte Beleza Beleza A gente tá Um negócio intenso Deve ter um som de vento no fundo Se não tiver Esse é um milagre Vem cá Vem cá Vai ser uma guerra Agora Vem cá Matei outro É o trigo do veneno É o mago do veneno Ah Vai Vai Vem lá É só ajustar esse moço Eu vou cortar o meu negócio De 5.500 Tá tudo Tudo bem Como não vou atirar Até agora Estou meio surpreso Vem cá Vem cá Eu vou me esconder dela Ah Vou fazer essa partida Fica longa Não Não, menina Eu não quero lutar nessa não Estou escondido Vem cá Eu vou jogar o treco em você Eu quero Batar com a barreira ruim Vem cá Ela tá vindo pra cá Eu vou jogar o treco em você É você É você É você A droga 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 Vem cá aqui Vem cá Vem cá menina Você vai morrer pra barreira Você vai morrer pro gás tóxico Eu vou jogar o treco em você Vai pro meio do mapa Você sabe disso Vem cá Vem cá Você vem Você vem Matei Matei ó Matei ó Vem com a sua Sua torneta Ah Foi divertido também Nossa Foi um Se o jogo não me der mais boneco novo quando eu estiver fora Ah Não vou fazer a mosquinha não Já me deu trauma Vou até liberar um ovo pra ela Cadê? Vou até voltar com o meu Daryl que eu tava na última vez O que aconteceu comigo velho? Gente o que aconteceu comigo? Ah não Ah não Não me fala aqui Tá na volta Não fala com boneco novo Não me fala com boneco Ah obrigado Obrigado por não ser um boneco E eu vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Compete nesse vídeo com seus amigos Se você tem 13 a 17 anos da sua visualização Um grande abraço a todos E até mais Tchau Fui galerinha Tchau 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 Tchau